Música 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 Resposta total Tudo tranquilo, São Paulo, tudo certo Música Muito bom, muito bom Festival de primeira responsa Derrotos daqui a pouco Back E por aí vai Resposta total, hein O negócio é o seguinte, São Paulo Na verdade tem gente no Brasil todo aqui Gente do lugar De tudo que é lugar, meu irmão Assim que tá certo O negócio é o seguinte Esse som e todos os outros Dedicado a todo mundo Que tá botando a mão na massa Pra que alguma micro coisa No mundo mude, meu irmão Pra qualquer merda Qualquer coisinha melhor Que tá rolando agora Que melhore E homenagem a todo mundo Que tá por aí, meu irmão Tomando bomba na cara da polícia E por aí vai Nossa querida polícia Quem gosta da polícia militar aí, por favor Quem gosta da polícia militar Fica em silêncio Beleza Tá bonito Assim Entre o caos e o caos Entre a inésia e o terror Entre comandos políticos Polícias e milícias Em campo aberto ou não Mais de concreto A hipnose chega perto do grau nove Com uma escala de dez O mundo inteiro a seus pés A história é pra final Manda ponte e várias surpresas Para o bem ou para o mal Que tal? Uma por uma A gente tá desféreto O que é a ponte e beleza Tijolo pra tijolo Máscara por máscara Não é cheio de que vai a pedra Da banana vai a casa Que eu falei É, 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 é É a salida da rave Eu falei É, a salida da rave Eu sei É, 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 é Essa é a dita que voa com o vento É a igreja de perder a caridade Que eu acho e perto É, é, é É o tipo logo, óbvio, eu souberto, livre!